Para mais um vídeo aqui no canal, minha gente, hoje Infelizmente eu não tinha vídeo gravado E tava sem ideia pra gravar vídeo E eu sei que esse tipo de vídeo aqui dá bastante visualizações Então eu não estou aí Que eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês de se gostar E não tem nada a ver, né, com meu canal Que meu canal aqui é sobre minha rotina Sobre a cidade de Salaá um pouquinho, né E é isso aí, minha gente Eu vou tentar fazer aqui Porque o YouTube tá dentro da minha cara E tá caindo muito minhas visualizações E com esse tipo de vídeo Eu só vou fazer esse vídeo Não vou fazer mais Porque é uma coisa bem chata Até que dos pés, né Mas vamos lá para a primeira pergunta Eu já fiz esse vídeo duas vezes Mas vamos lá Quanto você calça? Calça 35, 36 Qual ou qual os calçados mais gostam de usar? Por quê? Eu gosto mais de usar rasteirinha Sandalhas Raramente eu uso pê de sapato Né? Porque agora vai começar o calor, né? Aí vou bater no calor, não dá, né? Vamos lá para a terceira pergunta Alguma vez já teve chulé Já, já tinha Já tinha, minha gente Mas agora tem mais não Por que tá dando sono? Misericórdia Vamos lá para a quinta pergunta Prefere usar calçados abertos ou fechados? Já falei o porquê, né, minha gente? Eu sou mais de usar rasteirinha Havaiana Esses tipos de calçada Né? Para o porquê também não sei não, minha gente Vamos lá Para a próxima Qual o lugar mais inusitado ou diferente Que ficou com vontade de ficar descalço? Minha gente, antigamente eu ficava muito descalço Agora não fico nunca, eu tenho agonia nos pés Tenho agonia Eu não fico não Raramente eu fico Como aqui em casa Vocês sabem, né? Meus inscritos sabem que Eu aqui não tenho cerâmica E eu fico matina Mas eu gosto mais de ficar descalço Assim quando tem Quando a casa é de cerâmica Mas é isso Vamos lá para a próxima Quais cuidados tem com seus pés? Minha gente, eu gosto de passar Um creminho Um creme À noite Nos meus pés Para não ficar tão ressecado, né? Porque eu uso sandália Aí fica bem ressecado Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Vamos lá para a próxima Eu gosto Você gosta dos seus pés? Por quê? Minha gente Eu nem sei Se eu gosto dos meus pés Estou olhando para o meu pé Nem sei Mas tudo certo Mas é isso, né? Para a próxima pergunta A gente mudaria alguma coisa Em seus pés? Eu gosto também É tudo a mesma coisa Mas o pé é pé Fica mais bonitinho Quando está pintado, né? A gente está pintado, arrumado Mas é isso Eu gosto muito Eu estou farta de pé Para mim é uma coisa Que eu estou farta de pé Vamos lá para a próxima Alguém já chegou a admirar Seus pés Que eu saiba não Que eu saiba nunca na vida Mas é isso Meu povo Hoje foi só um vídeo rápido, né? Porque eu estava sem conteúdo Minha gente De manhã eu estava Com meus rapazes de casa E não queria mostrar muito Para vocês Porque vocês já acompanham aí, né? Meus vídeos Já veem como é a coisa Como falo para vocês Sempre aqui Que eu só gosto De estar mostrando a casa Mas agora, né? Quando eu vou dar alguma coisa Quando eu vou passar um pano Quando eu vou fazer É um pouco diferente, né? Mas é isso Minha gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não ficou tão grande Mas é isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau